Olá, muito boa tarde. Deixa a gente tocar a campainha da sua casa, porque a Du falando nisso já está tocando para você entrar aqui juntinho no nosso programa. A gente está na última quarta-feira do ano de 2011. Você já pensou nisso? Última semana de 2011. Então aproveita para fazer tudo o que você tem direito na sua vida para o bem, tá? E daqui a pouquinho a gente vai ensinar uma dessas coisas para você melhorar muito a sua qualidade de vida. Outra dica é você participar da promoção da Marabras. Isso mesmo, promoção de verão, né Felipe? Neste verão, Cantinho Marabras vai te dar uma sala completa com um lindo conjunto estofado e um rack para home theater. Gostou? E para você ganhar é muito fácil. Ligue para o Ligue Band. 9711-1313. Tecle opção para falando nisso depois da opção para concursos e responda. Por que o verão deixa a nossa casa mais bonita? A resposta mais criativa leva uma sala completa com direito a conjunto estofado e um rack para seu home. Não perca tempo. Aproveite! Lojas Marabras. Preço menor, ninguém faz. Então não perca tempo e participe porque a Marabras tem muito prêmio e a gente tem tanto prêmio pela frente aí com a Marabras. Bom, como eu disse no começo do programa, né? Nessa última semana do ano, geralmente a gente faz muitas avaliações das nossas vidas, a gente revê o que está certo, o que está errado. E antes da gente falar sobre o nosso assunto de hoje, que pode ser também uma avaliação da sua vida, a gente vai para a mensagem do dia, que diz o seguinte, Na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Na vida vale sim o que a gente realiza com aquilo que a gente possui, com aquilo que a gente tem. E acima de tudo, na vida, o que realmente importa é o que a gente faz de cada um de nós, o que você está fazendo com você. Você já parou para pensar nisso? E é justamente esse o nosso assunto de hoje. Tem tantas coisas que podem prejudicar a nossa vida, a má ação, o mau pensamento, a palavra mal colocada e principalmente não cuidar do nosso templo, que é a nossa casa, que é a nossa saúde. E hoje o nosso assunto é para você, que está tentando sair do vício de fumar, mas não consegue. O que você faz? Você sabe que faz mal para a sua saúde, mas você não consegue. Então a gente vai te ajudar hoje e a gente vai saber como lidar com o lado psicológico, né? Porque tem muita gente que fala assim, Sol, eu tento, mas eu acabo voltando. Pois é, Pedro Mariana, graças a Deus a lei está no Brasil inteiro agora, né? Que proíbe fumar em locais fechados, mesmo que haja um espaço aberto nesses locais fechados. Mas como é que você pode combater o seu próprio inimigo, que muitas vezes é você mesmo? Quem está aqui com a gente é o doutor Davi Alves de Sousa Lima, psiquiatra. Obrigada, Davi, mais uma vez por sua participação aqui. Eu estava conversando lá fora com o Davi e perguntei justamente isso, né? Por que a luta interna com quem quer parar de fumar e muitas vezes não consegue é tão grande, Davi? Boa tarde. Boa tarde. Então, Solange, hoje o problema, um problema muito sério com relação ao cigarro é o aspecto da dependência realmente, né? Porque o cigarro tem mais de 4.500 substâncias nocivas que são colocadas no corpo. E a nicotina é a principal delas e a nicotina tem um poder viciante muito intenso. Então, essas pessoas não conseguem parar muito em relação à dependência realmente. Elas se tornam dependentes químicas. Exatamente. O fumante a gente pode considerar, entre aspas, como uma pessoa doente? Pode, se ele entra nesse quadro de dependência realmente, que é o... O que é a dependência? Se é o paciente que usa a determinada droga e o cigarro é uma droga e ela não consegue parar por si só aquilo lá. E quando ela para, ela sente sintomas de abstinente. Então, fica mais irritada, fica o coração dispara, fica com suores no corpo. Enfim, fica inquieta, não se sente bem. Então, a pessoa que é dependente é uma pessoa doente e precisa de tratamento. Então, aquelas pessoas que convivem com o fumante devem saber que não é frescura. Muitas vezes ela tentar parar de fumar e não conseguir. Ela precisa realmente buscar ajuda? Precisa de buscar ajuda, né? Agora, um outro aspecto também fundamental para parar de fumar é a pessoa ter consciência de que aquilo faz mal. E a maioria das pessoas tem consciência, mas é a pessoa querer parar de fumar. Primeiro passo é querer. É, então isso é fundamental. A pessoa fala, olha, eu vou pagar um preço para parar de fumar, vou. Mas o preço que ela paga fumando é muito mais alto, é muito mais caro. Pois é, o doutor Davi estava dizendo que os fumantes ficam duas vezes, não vamos falar só do câncer de pulmão, não. Ficam duas vezes mais doentes do que as pessoas que não fumam. Então, você pode, tem gente que fala assim, ah, eu vou morrer mesmo. Mas e a qualidade de vida que você está tendo fumando, né? Doutor Davi, a gente foi até as ruas saber as dúvidas do pessoal. Vamos conferir a primeira, Alain. Boa tarde. Por que as pessoas que param de fumar ganham peso? Nem sempre, né? Nem sempre, né? Essa é uma preocupação muito intensa, às vezes muito intensa com as mulheres, né? Essas mulheres falam muito se acusavam, vou ganhar peso. Os homens eventualmente também. Mas o que acontece? Fica muito esse aspecto de que muitas vezes tem um quadro ansioso por trás. Então, a pessoa estava usando o cigarro para diminuir a ansiedade, fumava. Aí para de fumar, fica ansiosa e daí desconta na comida. Mas você pode lidar com a ansiedade de muitas outras maneiras. Ou muitas vezes até um quadro depressivo, porque a depressão muitas vezes pode causar perda de peso, mas pode causar ganho de peso também. Tem pessoas que ficam deprimidas e comem mais. Agora vamos lá. O senhor falou em depressão. Quem vem primeiro? A depressão é o cigarro ou o cigarro que puxa a pessoa depressiva? Pode acontecer as duas coisas, Solange. Tem muita gente que fuma porque é deprimida, né? E aí acaba descontando, né? Descontando não, usando o cigarro como algo para aliviar essa depressão. Ou muitas vezes ela começa a fumar e faz um quadro depressivo. Não necessariamente por causa do cigarro, mas por uma série de circunstâncias que às vezes estão em torno da vida daquela pessoa. Ok. Bom, já já a gente vai atender você que está ligando, participando aqui do Falando Nisso, sobre eu quero parar de fumar e não consigo, me ajuda. É lógico que a gente vai ajudar. Quem sabe se começa 2012 aí fazendo uma faxina na sua vida e na sua saúde também. A gente vai mostrar tudinho, passo a passo, daqui a pouquinho para você. Bom, mas vamos conferir então notícias da redação? E nós vamos até a redação do jornalismo, chamar a nossa querida amiga Natália Teodoro, também na contagem regressiva aí para a chegada de 2012. Contagem regressiva para o plantão, né, Natália? Também, né, Sol? Trabalhando muito, levando informação para quem está em casa assistindo a gente. Pois é, Nat, conta para mim, a gente está acompanhando o caso do jogador do Corinthians, o Adriano, e ele deve passar hoje por uma acariação, ou seja, frente a frente com a mulher que disse que foi baleada por ele, né? É isso mesmo, Sol, é a Adriene, ela tem 20 anos, é estudante, e ela acusa o atleta, acusa o jogador Adriano de ter disparado acidentalmente contra a mão dela no último sábado. Eles estavam dentro do carro do jogador quando saíam de uma boate. O atleta, claro, nega essa versão. Ele afirma que a própria Adriene manuseava a arma quando aconteceu o disparo. Bom, Sol, segundo a perícia, esse tiro foi disparado do banco trajetivo. E um segurança da boate ainda vai ser ouvido porque ele disse ter presenciado o jogador Adriano sentado no banco da frente desse carro. A Adriene ontem passou por uma cirurgia para reconstrução do dedo indicador esquerdo que foi o atingido pelo tiro. E agora a gente espera aí as cenas dos próximos capítulos, né Sol? Pois é, eu acho que aquela nossa versão que começamos em off está certa, viu Natália? Eu também acho. Vamos ver, vamos ver. Bom, Nath, mudando um pouquinho, virando a página, os paulistanos terão que conviver sem sacolinhas de supermercados a partir do comecinho do ano, já de janeiro? É, isso mesmo, Sol, com ou sem lei, né? Pra quem não sabe, a lei ainda está suspensa, mas a partir de 25 de janeiro a sacolinha de plástico vai ser banida em toda a São Paulo, Sol. E essa propaganda toda já começa logo mais na TV, no rádio, nos meios de comunicação. O objetivo, claro, é tirar todas essas sacolinhas plásticas de utilização pra que sejam utilizadas as eco-bags, ou aquelas sacolas retornáveis. Aliás, esse pode virar um grande negócio pra marcas como a Cavaleira, Sol. Já é o que dizem por aí. Bom, não é só o meio ambiente que sai ganhando com essa lei na capital paulista, Sol. Os supermercados, eles vão economizar cerca de 72 milhões de reais, porque eles ofereciam gratuitamente essa sacolinha de plástico. Os supermercados também já encomendaram cerca de 100 milhões de sacolinhas biodegradáveis. Elas vão participar desse processo, não é? Antes que seja colocada em prática somente a sacolinha retornável, que é a que dura mais tempo, Sol. Excelente prática. Nos Estados Unidos isso já é usado e ninguém tem dor de cabeça com isso, né? Exatamente. Caixas de papelão também são outras opções aí pra quem vai fazer compra. Exatamente. Vamos falar do tempo, como é que fica o tempo hoje e aí a previsão pra virada do ano, que tem muita gente já com o pé na estrada, Nath? Hoje, Sol. Deve chover em quase todo o país, em quase todo o nosso Brasil. E pancadas de chuva fortes estão previstas pra hoje. Na capital paulista, a máxima pode passar de 25 graus. Agora, pra virada do ano, são esperadas aí dias de sol, mas no domingo, primeiro dia de 2012, deve chover, não adianta. Pois é. Então, São Pedro vai comemorar o ano novo, a passagem de ano com a gente. É verdade. Nath, querida, a gente se vê amanhã. Beijo, sol, até amanhã. Obrigada. Bom, e a gente daqui a pouquinho volta pra bater papo com o doutor Davi, ajudando você que quer parar de fumar e muitas vezes acha que o efeito psicológico é tão forte que você não consegue vencer um inimigo que muitas vezes tá dentro de você. Mas você vai sair dessa sim, pode ter certeza. Pedro Mariano, mas agora? Vamos dar uma tricotadinha. A Vanessa e sua sogra, olha só, a Vanessa, escolhem roupinha para José Marcos sair da maternidade. Supersticiosas, as duas não dispensaram a cor vermelha. Olha, legal. E a ex-miss Brasil, Débora Lira, sofre acidente de carro. Ela seguia para Búzios, no Rio de Janeiro, com o namorado que dirigiu o veículo e a sogra. Débora foi levada em estado grave para um hospital de Vitória. Deus queira que ela se recupere rapidinho, né? Bom, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais bate-papo. Fique agora com um grande beijo especial do Pedro Mariano. Desejo um ano novo repleto de saúde, de muitas coisas boas para todos os meus amigos da V3 e todos os meus familiares. Desejo um ano novo.